O comissário da Polícia Nacional diz que a implementação do Plano Operacional do Carnaval 2018 em segurança decorreu na normalidade, no que tanja o crime contra propriedade e contra pessoa. Tudo decorreu num ambiente tranquilo e o plano materializado pelo Comando Regional Santiago Sul e Maio decorreu sem grandes sobressaltos, se não vejamos dados comparativamente ao ano 2017. Crime contra propriedade registrou-se num total de 27 casos contra 52 do ano passado, obtendo assim uma redução de 48%. Crime contra pessoa registrou-se 17 casos contra 36 do ano passado, com uma redução de 53%. Quanto aos dados registrados pela Polícia no Hospital Agostinho Neto, foram 49 casos contra 50 do ano passado, com uma redução de 2%. E quanto a acidentes de aviação, José Vaz Cabral diz que foi registrado 21 acidentes contra 26 da igual período do ano transato, com uma redução de 19%. E quanto ao atropelamento, foi de igual número comparativa ao ano anterior, isto é, houve 4 atropelamentos. Em termos geral, tivemos uma redução de 50% das ocorrências criminais em relação ao ano transato, isto é, registrou-se num total de 44 casos contra 88. Terminou dizendo que no dia do desfile foi registrado dois casos graves de agressão contra um militar e um cidadão estrangeiro, que dado a gravidade ainda se encontra hospitalizado.